Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das oito às vinte horas, com teleentrega. Unimed Erixim. Cuidar de você. Esse é o plano. Dia das Crianças Promoção Caixa Misteriosa Master. Tem surpresa e diversão com o sorteio de duas caixas misteriosas para a criançada. A cada trinta reais em compras de brinquedos, ganha um cupom. Fique de questão de fora, vinte e seis e oitenta e nove quilos. Filé de Jundiá Galinhos, quatorze e noventa e oito. CDT Jardubir, leve, latão, dois e cinquenta e nove. Se for dirigir, não beba. Farinha, arroz e flor, prêmio, doze e oitenta e nove. No Master, mais vantagens. Baneca, pica-pau ou bailarina, vinte e nove e noventa e oito. Basarem até dez vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredo Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma. Forma de Lar Olá, terça-feira, 6 de outubro. Confira os destaques desta edição. O município realiza campanha de vacinação contra polio e de multivacinação. Cine Erechim tem vagas de trabalho em aberto. Polícia Civil de Erechim e região é reforçada com novos agentes. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E na semana anterior aconteceu a formatura da segunda turma de agentes do concurso de 2018. O evento ocorreu no auditório do Palácio da Polícia na capital e contou com diversas autoridades. Já na segunda-feira, 13 agentes apresentaram-se à Polícia Civil para fazer parte da corporação e ajudar no combate ao crime. Desses 13 agentes, 4 foram realocados a cidades de menor porte e 9 agora fazem parte do quadro de agentes no apoio à cidade de Erechim e também da região. Para quem está buscando uma nova colocação no mercado de trabalho, é possível se colocar no mercado através das vagas disponíveis no Cine de Erechim. Fique atento. Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, o Cine Erechim está com vagas disponíveis em Erechim e também na região. Confira. Empresa de médio porte contrata mecânico para atuar em injeção eletrônica a diesel. Requisitos da vaga. Ensino médio completo. Ter experiência em injeção eletrônica diesel. Interessados deverão enviar currículo para o e-mail abaixo. Pintor. Três vagas. A vaga permanecerá aberta por 15 dias. Ligar e agendar entrevista. Cobrador crediário. Uma vaga. Vendedor. Três vagas. Enviar currículo por e-mail ou ligar para o telefone abaixo em horário comercial. Auxiliar de planejamento. Para mais detalhes, buscar informações no Cine de Erechim. Operador de máquinas de plasma. Uma vaga. Auxiliar de produção com conhecimento em informática. Soldador. Montador. Experiência de seis meses. Ligar e agendar horário para a entrevista. Auxiliar de produção. Três vagas. Motorista entregador. Uma vaga. Ligar e agendar entrevista e enviar currículo por e-mail. Quinze vagas abertas. Entre elas, montador, soldador, operador de máquina, pintor industrial e requisitos das vagas. Ter ensino médio. Experiência de seis meses. Encaminhar currículo por e-mail para recrutamento. Para pessoas que precisam encaminhar o seguro-desemprego, devem seguir os seguintes passos. O primeiro passo para ter acesso ao benefício é fazer uma solicitação pela internet, seja pelo portal gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível gratuitamente nos sistemas Android e iOS. O horário de atendimento do Cine Erechim é das 8h às 14h, para seguro-desemprego somente por agendamento. Ligar e agendar pelo telefone 3-519-4022. No próximo bloco, você confere. Município realiza a campanha de vacinação contra polio e de multivacinação. E também nós falamos um pouco sobre a previsão do tempo para quarta-feira. Já retornamos. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8h às 20h, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Dia das Crianças Promoção Caixa Misteriosa Master. Tem surpresa e diversão com sorteio de duas caixas misteriosas para criançada. A cada R$ 30,00 em compras de brinquedos, ganha um cupom. Tive de questão de fora, R$ 26,89. Filé de Jundiá Carlinhos, R$ 14,98. Cedeja da do Bir Leve Lardão, R$ 2,59. Se for dirigir, não beba. Farinha, arroz e flor, premium, R$ 12,89. No Master, mais vantagens. Baneca, pica-pau ou bailarina, R$ 29,98. Basarem até 10 vezes os cartões. Tá no Master, tá em casa. Quer novas oportunidades de negócio? Se crede, conecta. A vitrine virtual, sem taxas e exclusiva entre associados e se crede. Baixe o aplicativo. E nós iniciamos esse segundo bloco falando de polícia. Durante a noite de segunda-feira, uma guarnição da Brigada Militar, durante patrulhamento pela rua Nossa Senhora de Lourdes, lá no bairro Progresso, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, próximo ao Colégio Dom Pedro II. Quando um dos indivíduos visualizou a presença policial, saiu correndo com um pacote em mãos e jogou no interior do estabelecimento de ensino, o qual foi recuperado. Sendo que no interior deste pacote havia 340 gramas de substância semelhante à maconha, e diante dos fatos, o homem de 19 anos de idade foi preso, encaminhado à delegacia de polícia, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante. Sendo mesmo ouvido e após encaminhado ao presídio estadual de Erechim, local em que permanece à disposição da Justiça. E neste mês de outubro acontece em todo o Brasil a campanha de vacinação contra polio e multivacinação para atualização da carteira vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Nós realizamos uma entrevista aqui na TV Erechim para entender como vai funcionar a vacinação durante todo o mês no município. Para falar então sobre as vacinas neste mês de outubro, nós estamos aqui com a Fernanda Nonnemacher, ela é coordenadora do Núcleo de Imunizações do município de Erechim. Fernanda, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Mês de outubro é um mês de vacinação. Fale um pouquinho da importância desse calendário de atualização para os pais que de repente no decorrer do ano aí deixaram de fazer alguma vacina, até por medo em virtude da pandemia. Exatamente, Sandra. Esse ano nós tivemos uma situação epidemiológica bem atípica, né? Nós tivemos uma pandemia do Covid-19 e em virtude dessa questão, os pais com isolamento social acabaram deixando de procurar o serviço de saúde para a vacinação das crianças. Então isso acabou gerando um atraso no calendário vacinal e acabou impactando diretamente nos índices de cobertura vacinal que caíram bastante. Então o país pela primeira vez em 20 anos não atingiu os níveis esperados de cobertura vacinal em nenhuma das vacinas para menores de um ano de idade. No decorrer do tempo as pessoas parecem que ficaram receosas do que é a vacina, do que tem dentro, o que é aquele líquido, o benefício ou o malefício que faz para a criança. E isso causou também um afastamento de muitas famílias que se recusaram inclusive a vacinar os seus filhos. Sim, exatamente. Isso aconteceu, vem acontecendo, cada vez mais os movimentos antivacinas são uma vertente crescente na sociedade e isso acaba impactando de forma negativa na prevenção, no controle, na erradicação de doenças. E uma questão é que às vezes são difundidas informações falsas, as fake news a respeito de vacinas. Então o imunobiológico para ser, até o momento dele ser distribuído para a população, ele é testado, são várias etapas de testagem, de qualidade. Então as pessoas não precisam ficar receosas quanto à composição, não tem nenhum vírus letal que vá fazer algum dano à população. E outra coisa que também pesa é a questão de uma falsa sensação de segurança por parte da população. Como doenças como a poliomielite, o sarampo, elas não estão mais circulantes, elas foram erradicadas, elas sumiram, as pessoas têm aquela falsa sensação de que ah, eu não preciso me vacinar porque a doença não existe mais. E desse jeito nós corremos o risco dessas doenças retornarem, voltarem a circular no nosso país. A poliomielite é um problema muito grave que algumas crianças são acometidas. E a vacinação, ela vem justamente para evitar que esses problemas aconteçam. Uma criança que não se vacina para a poliomielite, quais são os riscos dela ter uma deficiência? Atualmente no nosso país, nós não temos casos de paralisia infantil ou poliomielite há mais de 30 anos, né? Desde que o Brasil fez uma pactuação com mais de 100 países, né? Para tomarem medidas de controle, vacinação, vigilância epidemiológica. Então, aqui nós não teríamos um risco tão grande de uma criança que não fosse vacinada. Porém, hoje se viaja muito a globalização, pessoas de fora vêm para cá. E existem países onde a poliomielite ainda é considerada endêmica, ou seja, ela é ativa nesses locais. Então, corre-se o risco, sim, de entrando em contato com uma pessoa que esteja com o vírus. A criança ou até mesmo o adulto, ela é uma doença que não acomete somente as crianças, poderem ficar incapacitados em virtude de não terem feito uma vacina, que é extremamente simples. A vacina é oral, são duas gotinhas, né? Feita nas crianças até os quatro anos de idade, não dói nada. Então, é uma atenção que os pais devem ter. Por mais simples que possa parecer o processo de vacinação, ah, é uma gotinha, mas é o que vai fazer a diferença depois na qualidade de vida da criança. Com certeza. Mas uma doença que a gente ouviu, que voltou nos últimos tempos, foi o sarampo. Inclusive, algumas cidades até que tinham surtos de sarampo. Aqui em Erechim, graças a Deus, a gente não tem até então esse problema. Mas se não vacinarmos, podemos ter? Poderemos ter, sim. O ano passado, então, o Brasil viveu uma epidemia de sarampo. Foram mais de 18 mil casos confirmados em todo o país. Em 2016, tínhamos recebido a certificação de país livre da doença. Porém, com a queda da procura pela vacinação, né? Que, mais uma vez, a vacinação é o único meio de se evitar a doença. As coberturas vacinais caem e o vírus volta a circular no meio. Então, em 2018, começaram a surgir casos. No ano passado, nós tivemos uma epidemia, né? A nível nacional. Esse ano, menos, já diminuiu. Mas continuam sendo registrados casos no Rio Grande do Sul. Inclusive, mais de 30 somente em 2020. E o que que se observou? Que na investigação dos casos, a grande maioria é em pessoas não vacinadas. Ou com o seu esquema vacinal incompleto. Então, aí está a importância da vacinação. Verdade. Agora, neste mês de outubro, está se mobilizando uma grande campanha em todo o Brasil para que as pessoas façam essas vacinas e que atualizem o calendário vacinal também. Todas essas vacinas estão disponíveis aqui nas unidades básicas de saúde do nosso município. Como é que as pessoas fazem para ter acesso a essas vacinas neste período em que a gente precisa controlar por causa do distanciamento social? Sim, Sandra. Todas as unidades básicas do município dispõem de todas as vacinas necessárias para a atualização do calendário vacinal. Então, na segunda-feira, começou oficialmente a campanha, que vai do dia 5 a 30 de outubro. São, na verdade, duas campanhas em uma só. A multivacinação, que é para a atualização da carteira de vacinas de crianças de zero a adolescentes até 15 anos. Então, que justamente não estejam com o seu calendário vacinal em dia que tenham vacinas em atraso. Vão procurar as unidades para atualizar a sua carteira e, paralelamente, simultaneamente, então, a campanha da polio, que vão ser vacinadas indiscriminadamente. Vai ser uma vacinação em massa de todas as crianças de 1 a 4 anos de idade. Então, as pessoas podem estar procurando as unidades básicas do município, respeitando a questão do distanciamento social, o uso de máscara, as medidas sanitárias preconizadas pelos serviços de saúde, que ao procurarem o serviço, evitem levar mais do que uma pessoa junto, ou vai o pai, ou vai a mãe. Se precisar, e mais gente, mas que aguarde do lado de fora. Então, que as unidades estão preparadas para receber e atender a população com todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Certo. A gente sabe que com a vida moderna, as crianças hoje, elas brincam de uma forma diferente com o que nós brincavamos antigamente. E uma vacina que a gente sempre tinha preocupação em ter atualizado era a vacina do tétano. Ainda existe essa vacina? Ainda existe procura por essa vacina? Sim, exatamente, Sandra. A vacina do tétano, ela é feita já no primeiro ano de vida da criança. Ela é um componente da vacina pentavalente, então a criança recebe três doses dessa vacina antes de completar um ano. Até os quatro anos de idade são mais dois reforços da tríplice bacteriana. E ao longo da vida de dez em dez anos, então, a vacina do tétano ou antitetânica, como é chamado. Houve uma época em que as pessoas deixaram de procurar, deixaram de fazer a vacina. E hoje em dia, com as questões trabalhistas também, as empresas exigem que os funcionários tenham o seu calendário vacinal em dia. Então, a antitetânica, a tríplice viral, são vacinas a hepatite B também. E também, vacinas que voltaram a ter uma procura maior por parte dos adultos também. A gente está vivendo aí o mês do outubro rosa e a gente não pode deixar de falar em momento nenhum desse assunto importante, que é a prevenção da saúde da mulher. E a mulher também tem umas vacinas que deve fazer. Por exemplo, se tiver um HPV, precisa vacinar. Exato. A vacina do HPV é disponível para as adolescentes meninas e meninos, então, no sistema de saúde. A partir dos nove anos, as meninas poderão estar fazendo a vacina do HPV até antes de completarem 15. E os meninos, então, aos 11 anos de idade, também vão receber a vacina do HPV. As mulheres também fazem a vacina de TPA celular durante a gestação. Toda gestação deve ser feita, deve ser vacinada. Então, a saúde da mulher também é uma questão que diz respeito ao calendário de vacinação. Bem importante a gente falar sobre esse assunto justamente nesse mês de outubro, que é um mês de conscientização. E a gente precisa ter esse cuidado, essa prevenção, porque depois é tudo muito mais difícil, né? Exatamente. A vacinação é das políticas de saúde públicas que têm mais custo-benefício, porque ela é mais barata, é muito mais barato você prevenir do que depois você tratar uma doença incapacitante, uma poliomielite, um sarampo. Então, sempre vale a pena, sempre é importante que os pais levem os filhos que mantenham a caderneta atualizada, que periodicamente observem, avaliem a caderneta, se está anotado a lápis alguma vacina que precisa ser feita e que levem os seus filhos que não tenham medo. Qualquer dúvida em relação à vacina pode ser esclarecida com o pediatra, o seu pediatra que atende o seu filho. Então, e eles também vão salientar a importância de se manter um esquema vacinal sempre atualizado. Para tranquilizar as pessoas em casa, as vacinas enviadas para as unidades básicas e utilizadas em todo o Brasil, elas são extremamente seguras? Sim, as vacinas que são utilizadas pelo Programa Nacional de Imunização, elas são as mesmas que são utilizadas por laboratórios e clínicas particulares, tendo em vista que o Ministério da Saúde, ele adquire essas vacinas de laboratórios renomados, então, de todo o mundo, ele importa e registra e faz a distribuição dessas vacinas através da rede de frio. Então, as pessoas não precisam ficar em dúvida em relação à qualidade dos imunobiológicos. Todas as unidades básicas de saúde estão aptas a vacinar ou existe só um local específico? Como é que as pessoas fazem esse acesso? Não, Sandra, todas as unidades básicas de saúde estão oferecendo a vacinação, então, as vacinas, desde ontem, no dia 5, então, teve início a campanha, porém, são vacinas que estão disponíveis durante todo o ano, para que as pessoas procurem e façam a sua vacinação, atualizem o seu calendário vacinal. Então, no dia 17 de outubro, nós teremos o dia D, que é no sábado, um dia de mobilização nacional, onde todas as unidades estarão abertas das 8 às 17 horas ininterruptamente. Então, nesse dia, as pessoas que têm uma carga horária, que durante a semana não possam levar os seus filhos, uma jornada de trabalho que não facilite muito para levar durante a semana, poderão estar procurando serviços de saúde nesse dia para vacinação. É importante lembrar que nesse dia não vai ser oferecido nenhuma vacina além do que essas que já estão sendo oferecidas agora. Não vai ter uma dose extra de vacina. Então, podem continuar, começar a procurar desde já os postos de saúde, avaliar o esquema dos seus filhos, e as crianças de 1 a 4 anos de idade, todas deverão receber, então, a gotinha ou a vacina da poliomielite. Fernanda, obrigada por todas essas informações. Ah, eu que agradeço. E a vocês que estão em casa, não esqueçam, anotem aí no seu calendário, dia 17 de outubro, um dia D de vacinação. Procure levar os seus filhos e passar essa informação para quem tem filhos. A vacina ainda é o método mais seguro de prevenção. E a terça-feira amanheceu com aquele arzinho um pouquinho frio, gostoso, até bem típico de primavera, e no decorrer do dia a temperatura subiu e fez bastante calor durante a tarde. E nós continuamos aí há 10 dias sem chuva, com vários dias em que a gente falou que a chuva viria, porém ela veio para as cidades próximas à nossa, e infelizmente aqui em Erechim nada de chuva. Mas vamos esperar e quem sabe aí no decorrer da semana a gente tenha alguma mudança no tempo. Vamos ver como é que ficam os mapas para quarta-feira? Na quarta-feira, pela manhã, uma mínima de 14 graus, a máxima de 28, a umidade do ar 69%, a temperatura amanhã durante o dia deve ficar em torno de 21 graus, os ventos 18 km por hora, e aí existe uma possibilidade de 18 milímetros de chuva. Como eu falei, a gente espera mais 10 dias para que essa chuva se confirme em Erechim, já anunciamos em outros dias que a chuva viria e porém ela não veio, então amanhã vamos ficar na expectativa que o tempo dê uma mudada e que venha realmente uma chuva, porque é necessário para manter a agricultura em dia. O índice de preços ao consumidor classe 1, o IPC, que mede a variação da cesta de compras para famílias brasileiras com renda de até 2,5 salários mínimos, registrou inflação de 0,89% em setembro deste ano, taxa superior aos 0,55% observado ainda no mês de agosto. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o IPC acumula taxas de inflação de 3,13% no ano e de 4,54% em 12 meses. A alta da inflação ainda no mês de agosto para setembro do IPC foi puxada por 3 das 8 classes de despesas, com destaque para alimentação, que subiu de 0,76% em agosto para 2,23% em setembro. As outras altas foram observadas nos grupos Educação, Leitura e Recreação, de 0,09% para 2,44% e vestuário de menos 0,42% para 0,12%. Bom, e o Jornal da TV Erestim fica por aqui, mas a gente continua nas redes sociais. Siga nossa página lá no Facebook, no Instagram e interaja com a gente. Fique por dentro de todos os nossos programas, reveja as nossas matérias. A todos vocês, uma boa noite e nos encontramos novamente amanhã. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erestim. Cuidar de você. Esse é o plano. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Cicred Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicred. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe-se Cicred Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Dia das Crianças promoção Caixa Misteriosa Master. Tem surpresa e diversão com o sorteio de duas caixas misteriosas para a criançada. A cada 30 reais em compras de brinquedos, ganha um cupom. Tique de questão de fora, 26,89 kg. Filé de Jundiá Carlinhos, 14,98. CDT Jardarubir, leve latão, 2,59. Se for dirigir, não beba. Farinha, arroz e flor, premium, 12,89. No Master, mais vantagens. Baneca, pica-pau ou bailarina, 29,98. Passarem até 10 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa.